Certamente hoje é um motivo da gente abrir a Palavra de Deus e ouvir a voz de Deus falando com a gente. Eu agradeço muito a você que está conectado conosco aí. Convido nesse momento para que você pegue a sua Bíblia ou abra aí o aplicativo da Bíblia. Aí você vai estar acompanhando talvez pelo computador. Abra o aplicativo no celular. Se estiver acompanhando com o celular aí, pegue a Bíblia se possível. Porque a gente vai abrir a Palavra de Deus e a Bíblia quando é aberta é a boca de Deus que está falando conosco. Eu queria convidar você mais uma vez para a gente orar e falar com o nosso Deus. Feche seus olhos assim como você está. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela grande oportunidade nessa noite louvarmos o teu nome. Exaltarmos a sua grandiosidade. E agora, ó Deus, nós iremos abrir a Palavra e pedimos que o teu Espírito Santo abra a nossa mente e o nosso coração para que a gente consiga ouvir a tua voz e entender a tua mensagem. Obrigado por esta grande oportunidade. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. E eu convido você a abrir a sua Bíblia nesse momento no Salmo 113 para a gente conversar um pouquinho sobre o que é a Palavra de Deus, o que é a Bíblia tem a falar conosco nesse momento tão turbulento que o Brasil, que o mundo tem enfrentado. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 113 para a gente ouvir Deus falando conosco aqui. Eu gosto muito da Bíblia, gosto muito das mensagens, Deus falando com a gente. A gente consegue aqui ter mensagem de esperança, de paz, de tranquilidade, às vezes de exortação, é verdade. E é a forma que Deus se comunica conosco. Mas eu gosto especialmente do livro dos Salmos, o dos Salmos da Bíblia. Porque os Salmos, eles foram hinos que foram cantados, a sua maioria em homenagem a Deus. E o que me chama a atenção é que esses hinos que os homens escreveram, a sua maioria ali, ou para o rei ou para Deus, mas a maioria deles em homenagem a Deus, né? Deus hoje, ele usa essa mesma mensagem, essas mesmas palavras, para confortar e consolar o nosso coração. Quantas vezes nós ouvimos um louvor, cantamos um louvor ao nosso Deus, e Deus usa a mesma palavra para confortar você e confortar a mim também, não é verdade? E assim, hoje, nós iremos ver que conforto Deus tem a nos trazer nessa noite, através do Salmo 113. O Salmo 113, ele faz parte de uma coleção de seis hinos, de seis salmos da Bíblia, que eram chamados Halel do Egito ou Aleluia do Egito. Porque eram hinos que os judeus, eles cantavam, especialmente nas festas espirituais. Você sabe lá, o povo judeu tinha sete grandes festas durante o ano, espirituais, né? E essa era a festa da Páscoa, a primeira festa, ou a mais importante delas, que o povo cantava esse primeiro hino dessa coleção de seis hinos. E eles, então, louvavam a Deus com esse hino, onde exaltavam a Deus pelo livramento que o Deus vivo havia dado a eles por ocasião do Egito lá. E aqui, eles começam com um convite de louvor a Deus. E eu queria meditar neste Salmo 113, que eles cantavam, como eu disse, na Páscoa, ali no pôr do sol do 14º dia do primeiro mês do ano judaico. Eles ali se reuniam num local específico apontado por Deus, e eles se juntavam ali para louvar a esse Deus todos juntos ali. Eles cantavam o que hoje é o Salmo 113 e o Salmo 114 antes da ceia. Depois que eles cantavam, então, eles iam para casa e ali dava prosseguimento à Páscoa, à cerimônia da Páscoa. Mas, analisando aqui o Salmo 113, eu convido você para ler comigo a partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura, Salmo 113. Nós iremos ler o verso 1, 2 e 3, que compõe ali a primeira estrofe desse hino. Diz assim, Essa primeira estrofe do Salmo 113, eles cantavam convidando o povo a louvar o nome do Senhor. Na verdade, essa estrofe era exatamente um convite de que todos eles deveriam oferecer a Deus um momento de louvor. Sabe, eu queria falar uma coisa para você que está aí na sua casa, que está sentado aí na sua sala ou no seu quarto. Todos nós, você aí na sua casa, eu aqui no auditório da associação, todos nós somos adoradores do Senhor. Deus nos convida para hoje, você e eu, nós oferecermos um louvor com a nossa vida em adoração a esse Deus. E já no verso 1, que era o convite, aleluia, louvar os servos do Senhor, era um convite para que todos pudessem, então, louvar o nome do Senhor. Se você perceber aí na sua Bíblia, a palavra Senhor está toda ela em letra maiúscula, caixa alta aí, está vendo? Isso é o seguinte, no original, no que está escrito lá, você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, não em português, e no original, aqui, nesse momento, está exatamente o nome de Deus, o nome pessoal de Deus, o que nós conhecemos como tetragrama sagrado. Seria, traduzindo para a gente, aqui eu transiterando para o português, as letras Y, H, W, H. O povo, ele louvava, ele cantava para um Deus pessoal. A expressão aqui, nome do Senhor, identifica que nós adoramos um Deus vivo. Você é adorador de um Deus real, de um Deus presente, de um Deus vivo, um Deus que existe, um Deus que nos convida para louvarmos a Ele, um Deus que se comunica conosco. No verso 2, ele ainda diz assim, olha, bendito seja o nome do Senhor, o nome em referência à pessoa, a pessoa de Deus, o nome de Deus agora e para sempre. Ou seja, de geração a geração, desde antes de você nascer, o nome de Deus é bendito. Depois que você não estiver mais vivo aqui nessa terra, se você, por acaso, vier a morrer ou a descansar, o nome de Deus continuará sendo bendito. Nesse momento, eu fico imaginando lá como seria lá no meio do povo de Israel. Estariam presentes lá, talvez, o avô, o pai e o neto. Tios, presentes, amigos, todos louvando o nome de Deus de geração em geração. Quando eles cantavam essa parte do hino, dizendo agora e para sempre, louvado seja o nome do Senhor, eles estavam dizendo que Deus é um Deus eterno, que merece ser louvado em todo o tempo, o tempo todo. Não importa a sua idade, criança, adolescente, jovem, adulto, idoso, não importa se você é homem, mulher, se você é alto ou baixo, todos nós devemos louvar o nome do Senhor agora e para sempre. No verso 3, eles ainda diziam assim, olha, do nascimento do sol até o pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Além de louvar o nome de Deus o tempo todo, de geração em geração, antes e depois, o nome de Deus deveria ser louvado o dia inteiro, dia e noite, de manhã até a noite. Todos nós somos um adoradores do Senhor. Dormimos e acordamos adorando o nome de Deus. Quando você levanta de manhã, a sua primeira ação deve ser uma atitude de adoração a Deus, um momento de louvor, uma palavra a Deus, um pensamento ligado a Deus e a sua última ação antes de dormir deve ser o seu momento de oração também ligado ao Senhor Deus. O que o hino está dizendo aqui, do nascimento do sol ao pôr do sol, é o dia inteiro, o tempo todo você deve entoar com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu pensamento, você deve entoar um lindo louvor ao nome do Senhor. A primeira estrofe do Salmo 113, que vai do verso 1 ao verso 3, era um convite para a adoração. Você deveria louvar, o ser humano deveria louvar o nome de Deus o tempo todo. Agora eu queria ler com você a segunda estrofe. A partir do verso 4 até o verso 6, acompanha aqui a segunda estrofe do hino. E agora não era mais um convite para adorar, porque você já foi convidado para adorar. Agora a Bíblia apresenta os motivos do porquê Deus merece ser adorado. Na primeira estrofe não explica isso. Fala, adore a Deus. É um convite. Adore, louva o nome de Deus de manhã até a tarde, agora e para sempre. É um convite para adorar. Agora, a partir do verso 4, apresenta porquê que Deus merece ser adorado. E já no verso 4, na primeira palavra diz assim, olha, Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. A Bíblia já começa dizendo que Deus é grandioso, elevado, admirável. Excelso é o Senhor. Sabe por que é que nós precisamos adorar a Deus? Porque Deus é grandioso. Ele é admirável. Ele é elevado. Ele não é um Deus qualquer. Ele é um Deus maior do que qualquer nação, maior do que qualquer grandiosidade que possa existir, porque, afinal de contas, Ele tudo criou. A Bíblia está dizendo aqui que todas as nações estão sob o controle de Deus. Naquela época, naquele contexto, as nações, elas eram... entendia-se que as nações eram dirigidas por deuses. E cada nação representava ou adorava algumas divindades ali. Quando a Bíblia, aqui no verso 4, diz que grandioso e admirável é o Senhor, é Deus, lembra o nome de Deus aqui? Quando a Bíblia diz isso aqui, e diz que Ele é acima das nações, está dizendo que o nosso Deus está acima, é elevado, é admirável e é maior do que qualquer outra divindade, do que qualquer outro Deus que possa existir. Porque, na realidade, nós adoramos o Deus verdadeiro em nome de Jesus. O que a Bíblia está dizendo é que o Deus que nós somos convocados para adorar na primeira estrofe, Ele é grandioso, admirável. Ele é maior do que você, maior do que a mim também. Ele é maior do que qualquer crise, Ele é maior do que os problemas que você tem enfrentado, sejam eles problemas financeiros, problemas de saúde, problemas emocionais. O que a Bíblia está dizendo é que o nosso Deus é maior do que qualquer dificuldade que o Brasil possa estar enfrentando, o nosso Deus é grandioso. Você adora um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus grande. Acredite nisso. Mas o verso ainda continua dizendo assim, a estrofe, o verso 5 e o verso 6. Agora, ele faz uma pergunta, e ele diz assim, Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, e que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Agora, que o Hino falou que Deus é grandioso, é excelso, inigualável, agora ele fala exatamente isso, que ele agora é inigualável, ele não é só grandioso. Quem há semelhante a esse Deus, cujo trono está nas alturas, lá no alto, onde a gente não consegue alcançar, mas que lá de cima, a Bíblia usa uma figura de linguagem, dizendo que Deus agora do seu trono, poderoso, ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Sabe, gente, Deus está dizendo para a gente o seguinte, nessa noite, que ele é um Deus grande, poderoso, é verdade. Ele foi Deus que criou esse universo, é verdade. Deus tem o controle da história, ele sabe o problema, os momentos que estamos passando, ele é grandioso, mas ele não está lá em cima, alheio ao sofrimento humano. Não, ele está lá em cima, preocupado com o que se passa no céu e na terra. Ele está preocupado com você. Quando eu li esse texto aqui a primeira vez, eu lembrei-me de Isaías 57, verso 15. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 57, verso 15, mas não desmarca aí o Salmo 113, que a gente vai voltar. Lá diz assim, olha, ouça com atenção, porque assim diz o alto. Isaías 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Ele diz, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Sabe, esse verso diz para a gente que Deus é grandioso. Apresenta a grandiosidade dele, mas apresenta também que ele é um Deus presente na sua vida. Talvez eu esteja falando aqui para uma família que está enfrentando uma grande crise de relacionamento. Talvez um casamento que está acabando. Talvez você esteja orando há muito tempo, pedindo a Deus para ajudar você a ultrapassar essa crise financeira. Talvez você esteja ali, aí orando, já tenha orado há algum tempo e parece que você está orando em vão porque quando o Brasil parecia que ia melhorar, parecia que as coisas iam melhorar no início do ano, vem essa crise do coronavírus, vem esse problema de saúde e aí você talvez esteja pensando assim, mas agora já foi, já era. Não, amigo, presta atenção aqui. Quando você ora, Deus ouve a sua oração. Porque Deus é um Deus que habita no alto e santo lugar, mas habita no seu coração também. Sabe quando você, como mãe, ajoelha e ora pedindo para que Deus cure o seu filho, para que Deus ajude os seus pais a saírem do hospital, talvez o seu pai ou a sua mãe internado, talvez você esteja orando, pedindo para que Deus te dê a libertação de um vício, um problema pessoal que você enfrenta. Deus ouve a sua oração em nome de Jesus. Sabe, Deus, Ele é um Deus que está atento aos seus pedidos. Deus é um Deus que está atento aos seus desejos. Deus, Ele é um Deus que está atento à sua fala, porque o nosso Deus está no alto e santo lugar. É verdade, está lá em cima. Quem é semelhante a esse Deus que está lá no seu trono, mas que se inclina para ver o que se passa na sua vida. Cada lágrima sua derramada, Deus viu e ouviu. Deus enxergou você. Você não está orando em vão. Deus se inclina e atende o seu pedido. Ele ouve o seu pedido. Ele atende a sua oração. Creia nisso em nome de Jesus. O nosso Deus não é um Deus que está lá, poderoso. não somos chamados para adorar um Deus distante que está longe de você. Não é assim, não. Nós somos chamados para adorar um Deus que se interessa com a nossa luta, com as nossas tristezas, os nossos problemas. Ele é um Deus que atende e que ouve a sua oração. Na segunda estrofe, nós vimos aqui os motivos e as razões para adorar esse Deus. agora na terceira estrofe apresenta para a gente o que esse Deus faz. Primeira estrofe, você deve louvar a Deus. Segunda estrofe, por que louvar a Deus? E agora, o que Deus faz? Diz assim, a partir do verso 7, Ele ergue do pó o fraco e do monturo o necessitado para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. meu querido amigo, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo nessa noite, Deus, Ele é um Deus que se inclina e olha para você. Ouve a sua oração, mas Ele não fica sofrendo à distância. Ele é um Deus que age na sua vida. Ele é um Deus que ergue você se você estiver fraco. Talvez você esteja olhando para a sua vida e falado assim, Senhor, eu não tenho força mais. essa crise foi demais, já deu, para mim, já deu, eu não tenho força. O que Deus está dizendo é que Ele ergue você e te dá força em nome de Jesus. Quando as suas forças acabarem, Deus ergue você e te fortalece novamente. Deus ergue, verso 7, do pó, o fraco. Talvez você esteja se sentindo no pó. Talvez você esteja se sentindo desanimado, mas Ele ergue você. Não é momento de desistir. Não desista do seu casamento. Não desista dos seus filhos. Não desista da sua vida. Não se desespere. Deus ergue você e te fortalece em nome de Jesus. E ainda diz assim, olha, que Ele ergue você do monturo. Talvez em algumas versões, a nova versão internacional, por exemplo, diz assim, olha, Ele ergue do pó fraco e do monte de lixo o necessitado. Talvez você esteja se sentindo um lixo. Talvez o pecado esteja te amarrando. Você, ao olhar diante do espelho, vê ali alguém que ninguém vê. Talvez você consegue enxergar olhando para uma fotografia sua. Quando você começa a fazer uma reflexão, uma análise da sua vida, você sabe detalhes, segredos que ninguém sabe que você não teria coragem de contar. Talvez você se sinta um lixo porque não consegue se livrar do poder do pecado. Talvez você se sinta desanimado porque você não consegue vencer um vício, vencer ali as lutas que o pecado, que o diabo promove. Mas a Bíblia promete que Ele também ergue você e tira você do monte de lixo. O verso 8 diz que Ele tira você do pó, se for fraco, ou do lixo, se assim estiver, para assentar ao lado dos príncipes. Olha que legal. Deus, Ele não olha o príncipe diferente do fraco e do lixo. Daquele que se sente um lixo, Deus olha todos de igual forma. E o mais interessante é que Ele não rebaixa o príncipe, percebe? Ele ergue o fraco. Ele não olha o príncipe como fraco e como lixo. Não. A promessa de Deus é que Ele ergue do pó o fraco, Ele ergue, tira do lixo aquele que lá está no lixo e faz assentar ao lado dos príncipes uma posição elevada, uma posição privilegiada. O príncipe representava esperança, esperança de dias melhores, continuidade, um momento melhor, era um príncipe, jovialidade, força, energia. Deus ergue você, honra você em nome de Jesus. O verso 9 termina dizendo assim, faz com que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. A esterilidade no Antigo Testamento era conhecida por aquela cultura como uma mulher amaldiçoada. A mulher que não podia gerar filhos era considerada uma mulher amaldiçoada, triste, lembra de Ana, tantas experiências da Bíblia, Sarah, mulheres que não eram bem vistas pela sociedade, elas mesmas se achavam não abençoadas por Deus. Talvez ali algumas pessoas do povo, o sacerdote, os líderes espirituais olhavam para as mulheres estéreas e falavam assim, olha, ela não serve nem para cumprir o papel que Deus queria que ela cumprisse, ela não foi agraciada por Deus e era uma mulher estéreo. Assim era a cultura da época. Mas aqui a promessa é que Deus faz a mulher estéreo com que ela viva em família e seja alegre mãe de filhos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que ele quebra toda e qualquer maldição na sua vida. Talvez você esteja se sentindo amaldiçoado pensando assim, olha, a minha vida não anda. Parece que Satanás colocou um peso na minha vida e nada anda. Essa depressão que não se cura, não há cura para ela, eu não consigo me melhorar, me livrar do peso do pecado, dos problemas, das dificuldades, o meu casamento já há tantos anos lutando, parece que não anda, não melhora. Talvez você esteja pensando assim, olha, parece que eu sou amaldiçoado, Deus já me amaldiçoou, eu não tenho possibilidade de ser feliz, eu não tenho possibilidade de ter uma família, eu não tenho possibilidade de alcançar aqui o plano de Deus na minha vida, porque eu acho que eu sou amaldiçoado. Saiba de uma coisa, não caia nessa armadilha do diabo, não caia. Deus quebra toda e qualquer maldição em nome de Jesus. É isso que o texto está dizendo. Deus quebra a maldição que você talvez esteja vivendo, Deus quebra os problemas, as correntes do pecado, as dificuldades que você enfrenta, a luta, Deus pode curar você de uma doença que você tem, Deus é a cura para o coronavírus, você acredita nisso? Deus é um Deus que quebra a maldição, Ele limpa você, Ele livra você. E o hino termina como começou, com uma palavra dizendo Aleluia. Significa louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. Termina com um cântico de louvor a esse Deus. Saiba, meu amigo, nessa sexta-feira você não não conectou-se nessa nessa live à toa. Deus conduziu você para assistir essa mensagem nessa noite, para dizer para você que Ele pode e Ele quer abençoar a sua vida em nome de Jesus. Ele fez você entrar nesse site, no Facebook, nessa página, para que você fosse convidado para louvar a Ele, para que você oferecesse a sua vida como uma vida de louvor a esse Deus. Ele fez você entender que Ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer crise, do que qualquer doença, do que qualquer vírus, mesmo o vírus do pecado. Deus, Ele está dizendo que o poder dEle é maior do que qualquer dificuldade e problema que o diabo possa colocar na sua vida. Deus convidou você para assistir essa live, para que você lembrasse que esse Deus, que é grandioso, é um Deus que atua e faz milagres na sua vida em nome de Jesus. Eu quero terminar essa mensagem orando por você. Orando para que Deus continue fortalecendo a sua fé, para que Deus ajude o seu casamento, para que Deus restabeleça a sua saúde, seu relacionamento com seus filhos. Agora você terá que conviver com a família, talvez mais do que convivir até aqui em quarentena, em casa, não vai poder sair e Deus pode fazer com que a sua casa seja um pedacinho do céu. Deus, Ele pode abençoar você, te livrar, te ajudar a superar essa crise financeira. Deus pode te dar um emprego, Deus pode ajudar você a se livrar das mazelas do pecado, Deus pode. E eu quero orar com você por isso. feche os seus olhos agora e ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, estamos aqui nessa terra como teus servos. Obrigado porque o Senhor nos convida a sermos servos do Senhor e adoradores do Senhor. Obrigado porque o Senhor é grandioso, mas porque o Senhor no seu trono através do Espírito Santo também está presente em nosso coração, presente aqui conosco em meio ao sofrimento. Obrigado porque em meio a tanta dificuldade a gente pode sentir paz e a sua presença ao nosso lado secando as nossas lágrimas e nos amparando com os seus braços. Obrigado também pela certeza que o Senhor nos dá que o Senhor é um Deus que age. Por isso pedimos que o Senhor venha abençoar a todos nós que estamos ligados ao Senhor através dessa oração. tem pessoas aqui, ó Deus, que estão com o casamento rompido, relacionamento com os filhos já acabado, restaura em nome de Jesus. Talvez alguém esteja passando por uma crise financeira muito grande que não consegue se livrar dela. Ajuda-os, ó Deus, em nome de Jesus. Mostra pra eles que o Senhor está agindo em nosso favor. Talvez alguém esteja com um grande problema, uma grave doença, talvez humanamente falando incurável, mas nós sabemos que o Senhor tem poder para curar o incurável. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para restaurar a nossa saúde. Se por acaso alguém estiver com algum problema assim, ó Deus, atua também em nosso favor e nos mostre que o Senhor está agindo também ao nosso lado. Se porventura a cura não vier, os problemas não cessarem, pedimos que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos ajude a sentar ao lado dos príncipes em meio às dificuldades, em meio às lutas. Ajuda-nos a sentir a sua presença ao nosso lado em nome de Jesus. Em nome de Jesus terminamos esta oração na certeza que o Senhor pode atendê-la para a honra e glória de Ti. Assim oramos. Amém e amém. Amém.